As árvores falam? Tem gente que fala com plantas, pois saiba que elas respondem, só que não para qualquer um. Muitos estudos revelam que as árvores se comunicam entre si, mesmo entre espécies diferentes. E você, há quanto tempo não conversa, de verdade, com alguém? A natureza é mesmo impressionante. Enquanto brigamos por um sinal para os nossos celulares, há milhões de anos as árvores já estão conectadas em grandes redes e trocando mensagens. Mas nessa conversa, não há espaço para hashtags, elas interagem pela sobrevivência. De acordo com alguns estudos, as árvores se comunicam, através de ramificações que por vezes se estendem por quilômetros. Segundo os estudos, a conexão se dá por debaixo da terra, através dos fungos que envolvem as raízes. Nesta relação simbiótica, as árvores trocam carbono e nitrogênio, que é enviado das árvores mais antigas para as mais novas. Sempre que elas mandam recado de que precisam destes nutrientes. Desta maneira, todo o ecossistema se mantém sadio e interligado. Essas ligações são comparadas com o nosso cérebro, o cérebro do ser humano, para que realizar as sinapses, que transmitem impulsos elétricos entre neurônios e axônios. Já as árvores utilizam fungos, raízes, solo e micro-organismo para fazer a mesma coisa. O que nos faz pensar? Se podem conversar, certamente podem sentir. Ou seja, cuide melhor das nossas amigas, cuide melhor das plantas, cuide melhor do ecossistema, cuide melhor dessa nossa flora. Certamente, elas falarão bem de você. E você? O que tem falado consigo mesmo ou com seus amigos? Você tem interação com alguém? Você tem conversado com seu amigo, com sua amiga? Você tem percebido que alguém está precisando de você? Ou você também pode estar precisando de alguém? Conversar é sempre bom. Conversa sadias, conversa que vai nos fazer crescer. Conversas que vai fazer com que as nossas tristezas, as nossas mágoas diminuam, que as nossas alegrias aumentem, sejam aumentadas a cada instante em que nós conversamos com alguém que nós gostamos. Essa interlação, interligação, essa interação com as árvores, elas entre si, elas se comunicam através das raízes. E nós? Nós como a raiz é o que sustenta a árvore. E o que nos sustenta é Deus. Deus é a nossa força, é a nossa fortaleza. Como as raízes são para as árvores. E você, como está em estado diante de Deus? O que você tem pedido a Ele? O que você tem agradecido? Tem de agradecer ao nosso Deus. Pense bem. Essa vida, tudo passa. Aqui tudo é passageiro. Deus é o nosso mediador maior. Ele nos envia anjos. Ele nos enviou o seu único filho para poder preparar um dia e um lugar para nós. Você tem conversado com Deus? Você tem conversado com alguém que você ama? Que hoje pode estar sentado no canto fazendo uma oração, pedindo que alguém converse com Ele? Como você tem conversado com alguém? Preste atenção ao seu redor. Quem você pensa que não está precisando de você é que mais está precisando. Então, vamos fazer essa comunhão também. Vamos nos criar raízes com os nossos amigos. E que essas raízes sejam profundas. Que essas raízes tenham sustentabilidade para que nós possamos dar as mãos e nos anir. Vamos ser sustentáveis também. Como as raízes das árvores. Para que nós possamos também produzir flores. Produzir frutos. Produzir sementes. O ser humano está precisando muito dessa produção. Então, vamos pensar que Deus, tudo Deus pode. Tudo Ele nos responde. Bastante. Agradecimentos. Agradecimentos. Agradecimentos.